Boa tarde, né? Paixões. Tudo bem com vocês? Acredito que sim. Eu hoje vou gravar, não vou gravar a receita, vou conversar com vocês um pouco sobre a minha vida. Eu tenho 65 anos, sou casada há 39, tenho uma filha de 33, tenho uma netinha de 3, meu esposo tem 67 anos, tem minha cachorrinha que é a Pintra, vou mostrar para vocês a minha cachorrinha. Eu sempre trabalhei fora, em costura, depois de sair da costura fui trabalhar de cozinheira, trabalhei muito de cozinheira, só que eu não sou aposentada, porque o tempo que eu trabalhei em costura, alguns dos meus patrões não pagaram, não deram a contribuição do NPS. Quando chegou a minha vez me aposentar, eu não pude me aposentar, porque ainda faltavam 15 anos, ou 10 anos, de mais de 10 anos. Aí eu fiquei nervosa, e a menina falou que se eu poderia me aposentar e pôs por Belice. Eu trabalhei tantos anos em cartilha, se não eu ia me aposentar por Belice. Aí eu fiquei nervosa, acho que eu já tomo muito tudo e vim embora. E aí eu não pude mais me aposentar. Eu trabalho em casa, eu faço saporeio, eu faço limpado, eu faço empatão, eu faço escondidinho, eu faço trunfa, eu faço chocolate. Eu não vou me aposentar porque eu fiquei diabética, porque eu não sou diabética, quer dizer, tem que trabalhar, tem que fazer algumas coisas. Aí eu resolvi conversar com vocês um pouco. Agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima minhas plantas, tá? Lá em cima eu vou mostrar minha planta pra vocês, ok? Eu chego lá em cima e mostro pra vocês as plantas. Minhas maças daqui, ó. Minhas maças estão lindas. Estão lindas, mas tá. Então, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ela é novinha. Essa daqui, ó. Aqui eu vou pegar aqui já. Vou pegar aqui já. Minha bozeira. Minha bozeira. Minha bozeira. Minha bagosa. Minha bozeira. Minha bozeira. Minha bozeira. Agora eu vou mostrar pra lá, mexendo pra lá de ririnho agora. Viu? Ai, linda essa. Essa outra. Deixa eu ficar lá. Aqui, ó. Voltei pra mostrar minha princesa aqui pra vocês, olha. Essa é minha pink. É minha princesinha. Tá? Minha lindinha. Ó, espero que vocês tenham gostado. Porque eu não gravei, não fiz de feita. Só a conversa. Espero que vocês tenham gostado. Tá ok, ó. Um beijo no coração. Amo vocês. Dê um joinha pra velhinha. Se inscreva no canal. Ajude a velhinha. Beijo no coração. Tudo posso naquele que não fortalece. Essa palavra pra mim e pra vocês, ó. Amo vocês. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto